Teve temporal, vento forte, chuva também, vamos pra Sarandia agora, Sarandia, a preocupação maior era com uma caixa d'água lá que tava chacoalhando, mas chacoalhando e o povo com medo da caixa de água cair. Nossa equipe esteve no local, você Elis com a reportagem. Oradores do Conjunto Floresta 1 estão preocupados aqui na cidade de Sarandia com essa forte chuva que caiu na noite dessa quarta-feira, isso porque tem uma caixa d'água da prefeitura que com esse vento está balançando bastante, eu tô aqui com a moradora de uma casa próxima, essa caixa, a dona Sônia. Dona Sônia, a senhora teve que sair de casa porque tá com medo mesmo da caixa de cair. Sim, a gente saiu, tiramos o carro, a vizinha também tirou a moto, todos os moradores aqui em volta, tamo aqui esperando a chuva pra sair o vento. Como que a gente vai ficar? Esse negócio aqui balançou pra todo lado. A senhora chegou a gravar um vídeo do momento em que a chuva começou e realmente, segundo a senhora, alguns parafusos chegaram a soltar. Sim, foram lá e gravaram os parafusos, chegou a soltar lá do lado. E vocês já entraram em contato com a prefeitura, com o Corpo de Bombeiros, com alguma situação? Sim, o pessoal aqui tudo entrou e nos disse que não pode fazer nada agora. Como é que faz agora pra dor? Agora como que faz? A gente fica aqui de vigia, olhando pra caixa d'água enquanto eles estão dormindo, né? Eles devem estar dormindo na casa deles, nós aqui olhando pra caixa d'água. Essa caixa d'água, ela está vazia, segundo a informação. Está vazia, está vazia. Está aberta lá em cima e por causa do vento ela balança muito, mas já estourou alguns parafusos lá. Nossa equipe conseguiu acesso à parte interna da caixa. Nas imagens é possível ver que ela está passando por reformas e que não está presa com uma base fixa ao chão, o que faz com que a estrutura balance bastante com o vento. Segundo moradores, a obra começou há poucos meses e desde então tem causado transtornos. Parafusos já se soltaram e rachaduras nas casas começaram a aparecer. Mas até agora a prefeitura não tomou nenhuma atitude.